Tô aqui no Parque José Germano Viana, olha aí meu povo, é aqui que vai acontecer a grande vaquejada de Júnior Viana, aqui na Fazenda Viana, do dia 7 de dezembro até o dia 11. Eita vaquejada dos meus sonhos, vamos conferir como é que tá ficando a estrutura aqui do Parque José Germano Viana, na Fazenda Viana, agora vamos mostrar aqui de cima, onde fica o locutor, chama, olha a visão daqui de riva, presta atenção, eita menino, agora vamos lá na sala, onde fica o locutor, chama, aqui é onde fica o locutor, arrancada para fazer valer, presta liberada, grande vaquejada do Parque José Germano Viana, é para fazer valer, chama, e olha aqui pessoal, essa visão aqui, olha, aonde fica os boi da vaquejada, olha, os boi da vaquejada, os garrotas e tudo, fica aí nesse canto aqui, nós vamos mostrar lá que o pessoal estão reformando lá, para ampliar mais ainda, o Parque José Germano Viana, na grande vaquejada do Viana, eita vaquejada do meu sonho, de 7 de dezembro a 11 de dezembro, chama, já aqui olha, no curral fica os boi, para vaquejada, e aqui é o famoso jiqui, né compadre, aqui olha o jiqui, o que é jiqui, lembra aquela música de quando o boi sai do jiqui, no vaquejado, ó, aqui olha, os boi estão liberados aqui, olha o locutor, vai ali, arranca a tapa, manda boi para fazer valer, pista liberada, aqui é o corridozinho onde passa os boi, lá na frente daquela porteirazinha que fica ali, onde fica os vaqueiros, esperando, arranca a tapa, manda boi para fazer valer, pista liberada, olha ali, já tem um cabrinho clicando aqui, onde fica os boi, olha aí, chama, é fácil onde fica o boi, né, é, Maravilha, tem bebedouro aqui, o pessoal estava criando mais a linha ali, tem sombra, comer ração lá, olha, tem sombra, tem os coxas, tem ração, tem tudo, Eita, minha estrutura medonha, Fazenda Viana, Iracema, Ceará, então está aí, está aqui nos reportagens que vocês estão acompanhando, com o Mazaró, locutor do sertão, direto do Parque José Germano Viana, na Fazenda Viana, Iracema, Ceará, e mais uma vez reforçar o convite, para neste dia 7 de dezembro, até o dia 11, participar dessa grande vaquejada, Agora vamos até aqui nos iniana, vamos falar das atarações que vamos botar aqui, eita Belinho, vai recebou de uma arma! O vaqueiro, está aqui, o vaqueiro, está aqui, eu também tive surpresa, está aqui eu Bebinho,坊 Coelho, voa aqui agora, só para finalizar, que é que r thought I got here... Vamos para sombra, vamos para sombra, acar Vamos só falar das atrações agora, quais são as atrações da vaquejada do Viana de 7 a 11 de dezembro, passado quem pula? Sexta-feira tem filho de José Os filhos de José Os filhos de José que eu vou, vai votar os filhos de José E é bom demais aqueles meninos, viu Vou, vou empresariar Eita, vai cair na mão do Viana, meu amigo Tudo que cai nessa mão vira ouro, menino E tem brasas do forró A máquina quente do forró Ele vem chorando por você E tem Arleu Dias Arleu Dias, forró do cumpade Aí no sábado tem Abrindo a festa, Nonato Neto Nonato Neto Me deparei por coincidência Com você na rua, chama Junho Viana Junho Viana Eu sou do tempo que só tinha carta Aqui não tem e-mail, chama Zé Cantor Zé Cantor, garoto com de morada nova Zé Cantor, agora ficou bom Agora tá bonito, chegou Essa foi longe agora, viu É, chama Ai meu Deus Eita, toca do Rale Bom demais E no domingo A volta do Berg Rabelo Eita, pegalei Alvaro e Jaguarib Bom demais Aqui na Fazenda Viana, exclusivo A volta do Berg Rabelo E aí, calcinha preta Todo mundo aí já embalou Já embalou o rumo de muita gente, né Muito, muito Já fez muito tempo com Madré Com força E ainda tem uma das melhores bandas Hoje do Ceará Claudinei Juliana Claudinei Juliana Claudinei, quando tá Canão, parece que tem um folo na boca É bom demais E uma das bandas mais forrozeiras Do nosso vale Que é Zé do Fole Zé do Fole E Juliana Eu tô no sábado Ah, tá no sábado É eu, Zé cantor Toca do Rale E Donato Té Mais uma E tem uma novidade E a novidade? A novidade é que o forró O ano passado não foi até oito horas? Até oito horas Esse ano vai ser até oito horas Mas quem vai encerrar sou eu Aí tá certo, menino Calma, negada De sete de dezembro A onze de dezembro Vaquejada do Bianda No Parque do Zé Germano Eu pego cinco da manhã Vou até oito Ah, menino Tamo junto e misturado Pode fazer eu cortar cachaça Arruma, menino E aí